Governo de verdade. Com o PSB no governo, o Espírito Santo ganhou destaque nacional. Melhor educação pública do Brasil na avaliação PISA. Segunda menor taxa de desemprego do Sudeste. Um dos três únicos estados que reduziram índices de homicídios no período. O terceiro que mais aumentou a oferta de leitos hospitalares. Competência, trabalho e ética. Isso é PSB. PSB.